VIRGIL Ei, essa tal fruta que cê vive falando? Grande bosta Foi aqui que tudo começou O dia que a mãe me salvou E te deixou pra trás Mas o que você não sabe É que ela tentou te salvar Ela continuou te procurando e procurando Até que isso a matou Eu não me lembro dessa história Nem deste lugar Tudo não passa De uma ilusão Perante esta fruta Extraordinária É poder Você não vê É tudo que eu sempre quis E com isso Não Eu poderei Ter tudo Não, irmão Você não tem tudo E aquele último resquício de humanidade, porra Você perdeu o juízo Isso são apenas plantos lamentáveis De quem não tem força Venha até mim, irmão Eu irei te mostrar Dante Tá pronto pra isso, Bungiel Isso acaba aqui Disapparei Disapparei ! Deixa De ondeiram Dizpa Nada Dizpa Dizpa